E aí pessoal, beleza? Hoje vamos abordar um assunto que tem gerado muita polêmica no War Thunder. Recentemente, a desenvolvedura do jogo tem sido alvo de críticas devido à demora na pesquisa de novos veículos e à baixa quantidade de Sylvan Lions, a moeda do jogo, que os jogadores conseguem ganhar. Nessa situação, pessoal, atinge um ponto tão crítico, levando a HG a anunciar mudanças e pedir desculpas aos jogadores. Gerou uma série de comentários negativos e uma avaliação extremamente ruim na Steam. Diz que a mudança é para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. E isso é uma situação de todos, acaba nos atingindo a todos que jogam o War Thunder. Eu, por exemplo, jogo o War Thunder já há muito tempo. A primeira minha conta que eu tive foi em 2014 e uso essa outra conta, que é essa que eu uso para gravar vídeo, desde 2016. E olha, eu não tenho todos os veículos da minha nação principal, que é a União Soviética. E tampouco os aviões. Porque quando eu comecei a jogar o War Thunder, eu comecei com os aviões e depois migrei para os tanques. Então eu jogo com esses dois tipos de veículos, avião e tanque. E está sendo realmente muito difícil eu conseguir progredir no jogo. Era de se imaginar. E nos últimos meses, muitos jogadores têm expressado essa mesma frustração com a progressão no War Thunder. A demora na pesquisa de novos V.I., juntamente com a dificuldade de acumular Lions, tem desanimado muitos jogadores. Então essa preocupação foram refletidas na avaliação negativa do jogo na plataforma Neste. Por aí, no meio de toda essa confusão, a gente tomou uma medida significativa. Tem um comunicado oficial no seu site. A empresa lá diz que irá revisar completamente a economia do jogo, buscando melhorar a experiência dos jogadores. Espero que isso seja verdade, né? Então a Gajin, né, vamos botar assim entre aspas, reconheceu que o sistema atual não está atendendo às expectativas e pediu desculpas pelos problemas causados. E de acordo com a empresa, as mudanças na economia do jogo estão programadas para serem implementadas a partir do dia 14 de junho de 2023. Tomara que isso aqui também seja verdade. Embora os detalhes exatos das mudanças ainda não tenham sido divulgados, a promessa da Gajin é de um sistema mais equilibrado que permita aos jogadores progredirem de forma mais satisfatória. Então, pessoal, no geral, né, essa notícia trouxe um pouco aí de esperança para quem gosta de War Thunder. O que será que ele quis dizer, hein? Fica aguado aí que isso realmente seja aplicado. E será interessante acompanhar com as alterações na economia do jogo, vão afetar a experiência dos jogadores e se elas serão capazes de melhorar a situação atual. Vocês estão animados com as mudanças anunciadas pela Gajin? Então compartilhe suas opiniões aqui nos comentários. E fique ligado para mais atualização sobre o assunto. E até a próxima. Ah, sim, pessoal, ainda se você não é inscrito, se inscreva aí.